Esse é um pergo, só pra você ter o gostinho de ver como fica lindo, lindo. Você diria que esse é um tapete de madeira com 15 anos de garantia? Você não diria, né? Melhor piso do mundo, piso é, comportado, 24 padrões, sistema pergo de flotação, padrão, português de flotação. Não adianta você ter o melhor piso, melhor português, que é a gerenciar a flotação. Com certeza, maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Arruma o tapetinho, que também tem de monte aqui, mais de 150 mil tapetes pra você. É diferente, tem preços incríveis, desde X Cruzeiro Vest, é super barato, super legal, a qualidade incrível de tecidos também tem na ponte. Meu Deus, a gente tá me deixando de novo. É, eu vou mandar a gente pra fazer um vermelho. Mais de 5 milhão de tecidos de todo mundo, de toda a ponte, de toda a ponte, de toda a ponte. Não, aqui você enlouquece, você enlouquece. Toda a parte de enterrar, a gente passa manarias também. E outra coisa, aqui no carpet, tem que ter tabacol, importado, o padrão, o português de colocação. Todos, todos, o lançamento, inclusive, no Rio de Janeiro, em 1900, continuou. Até agora, no dia que a gente está na ponte, no Rio de Janeiro, a gente está se caracterizando como muito. O maior gênero de madeira no mercado, você precisa vir, conferir, conferir o padrão, o português de colocação. Novo piso, 32,5 milhão de tecido no produto, 32 de um metro quadrado, colocado em uma, duas, três, quatro vezes. Colocado com tudo? Tudo, mas de acessórios. Daqui a régua, perto da régua. Polipá, o piso europeu de primeira linha, também aqui, de alta resistência, difícil de buscar. Seis cores, maravilhoso. 46 milhão de quadrado, 4,2, 3, 4 vezes, com padrão, português de colocação. Vem que você vai adorar. 5 TV, Afonso Brás, 747, João Carteira, 760, Shopping Nascente, Shopping Day Day, Gabriel Monteiro da Silva, o Jardim da Decoração, no 1020, 822, 1511. Cala a boca, Cris, vem que você vai adorar. Você não toca, não falei nada, Dani. Cala a boca, Cris, vem que você vai adorar. Cala a boca, Cris, vem que você vai adorar. Cala a boca, Cris, vem que você vai adorar. Cala a boca, Cris, vem que você vai adorar. Cala a boca, Cris, vem que você vai adorar. Cala a boca, Cris, vem que você vai adorar. Cala a boca, Cris, vem que você vai adorar. Cala a boca, Cris, vem que você vai adorar. Cala a boca, Cris, vem que você vai adorar. A CIDADE NO BRASIL